MÚSICA Saque do Cubano, que que é isso? Pode separar a grande jogada aí, ó MÚSICA Saca pra cima do Tempone e olha a pinta do Gonzales Ainda dando a encarada ali no Otávio, o Otávio não gostou não Sacando o Claudinha mais uma vez Leia, Macris deixou passar, que fase da Macris MÚSICA 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 Campinas quer fechar agora o time do Volner Renata, bola vem o difícil E o Gonzales deixou, ela passou, é ponto do Volner Renata MÚSICA 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 Malandragem novamente, né, do, do Mago MÚSICA Tá valendo É isso, bem explicado pelo nosso capitão Albert Passou essa bola da Camila Bright MÚSICA 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 Saco de viagem bem executado Gonzales fez a pinta E aí enganou o Leandro Vissoto Defesa da Rosa A Rosa vai atacar do fundo Leia defende Macris faz a pinta Mais um lance Genial da Macris A CIDADE NO BRASIL